Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Na tua visita ao Parque Natural da Serra da Estrela, aproveita para saborear o típico queijo da Serra da Estrela. O queijo da Serra da Estrela é feito a partir do leite das ovelhas, das raças Bordaleia da Serra da Estrela e ou Churramondequeira. Desde o século XII que se fabrica este queijo, tornando-o o mais antigo dos queijos portugueses. Trata-se de um queijo curado que pode apresentar pasta semimol, amanteigada e cor branca amarelada. Aproveita esta ica e prova este delicioso queijo produzido dentro da área do Parque Natural da Serra da Estrela.